Direto para a Serra Cá no fim do mundo tem sorumbo Calço umas escoras na parede Tira uma gelada lá no fundo Que essa gauchada vem com ser Cá no fim do mundo tem sorumbo Calço umas escoras na parede Tira uma gelada lá no fundo Que essa gauchada vem com ser E o daiteiro velho diz que é Deleço encarnado e valido Toca acompanhado de mulher O anjo largado de Danó Tira uma gelada lá no fundo Tira uma gelada lá no fundo Tira uma gelada lá no fundo Tira uma gelada lá no fundo